Fala pessoal, tranquilo? Bom, mais um dia aqui pra vocês, dessa vez eu tô trazendo o nosso quarto episódio da nossa série Level 1000 E, bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui as minhas estatísticas, ok? Estamos no Level 722, como vocês podem ver, usando o emblemazinho aí do Molokic, ok? Vamos estar mostrando pra vocês, bem aqui, rapidinho, né, as nossas estatísticas no modo zombies Primeiramente, estamos no Level 722, com o emblema do Molokic, vamos lá Quando eu passei pro Level 700, eu liberei esses emblemas, vocês vão ver agora, não gostei, tá bom? Foi de novo as Gabogam Mega, dessa vez foram as Mega Raras, outra vez que eu falei foram só as Megas, olha E agora foram as Mega Raras, tá? Não gostei, cara, muito feio, nem um pouco legal, né? Infelizmente, no Level 800, vocês podem, vocês vão ver no futuro episódio, mas no Level 800 também não é legal, não No Level 800 também é bem ruim, ok? Então, a gente tá, eu tô usando ainda os emblemas dos perks aqui, ok? Então, vou mostrar pra vocês aí, estamos com 20 dias de jogo, 11 horas e 46 minutos Bastante, né? Se eu não me engano, a média de round aumentou do último vídeo Vocês podem ver aí, média de round 19 Eu aumentei pra 20, mas por alguns problemas, né? Porque eu tava tentando fazer easter egg, eu tive que, infelizmente, quitar de algumas partidas pra poder funcionar Pra gente poder fazer o esqueminha lá do easter egg, certo? Daí eu tive que quitar de partidas de round 1 e tal E aí isso favoreceu pra mim abaixar minha média de round Mas tava em 20, logo, logo o aumento, beleza? As armas ainda continuam sendo a mesma coisa, como vocês podem ver A K-RM ainda continua liderando E a Bazuca, né? Nossa querida Bazuca, tá em último lugar Os chicletes, temos aí 201 Antitiz Alquímica E por último, né? Não, por último não Vamos ver o perk-a-hole, né? O que interessa Cadê o perk-a-hole? Perk-a-hole, cadê você? Ué, tô achando não? Tava aqui, velho Aqui, 31 perk-a-hole Parei de usar ele um pouco também Principalmente no mapa novo Não achei muito necessário ter o perk-a-hole Em breve eu posso fazer um vídeo Falando qual que é os perks que eu costumo usar no mapa Grot-Crow, beleza? Vocês podem ver os meus records aqui Ainda continua sendo 100 88, 60 Se eu não me engano, 88 Não era 88 no último vídeo Eu acho que era 85 Não tenho certeza agora Mas o 88 aqui foi co-op, beleza? Não foi solo Inacreditavelmente não foi solo Foi co-op aí com o meu parceiro de pau Jetsu Bonoshima não aumentou Não tô jogando a Jetsu Bonoshima Nossa, faz muito tempo que eu não jogo The Giant, estamos com 51 Na partida solo E Grot-Crow em 44 Foi uma partida de 4 players Então foi uma partida muito da hora, velho Beleza, tá aqui tudo certo Tá, vamos lá pra placar de líderes Baixas, baixas A gente tá aqui no level Com 587 mil baixas Estamos quase chegando a 600 mil Provavelmente no próximo episódio Já vou tá com 600 mil Beleza, é isso daí Em tiros acertos Tiros disparados, desculpem 1 milhão e 475 mil Tá Tiros acertos A gente tá com 1 milhão e 187 mil Tá Headshot, estamos com 121 mil Estamos quase entrando entre os mil primeiros do rank Explosivos 7 mil 7126 Com granadas Revives, a gente tá com 2 mil Chegamos a 2 mil Distância percorrida 3753 Portas abertas Portas abertas 2 mil 706 portas E perks, né Vontagens da cola Já chegamos a 4 mil E 70 perks Ok Mapas Não mudou Como eu disse The Giant 51 No solo Na Shadows 85 No solo também The Hazen Andraha 100 Jetbow 60 E ainda como eu não tentei Ainda pegar um round alto Na Grote Crove Estamos com apenas 38 Uma partidinha que eu só tava testando mesmo A Ray Gun Mark III Ok Então Acho que é isso Vamos ver aqui Ah, sim Os estoques de chicletes Infelizmente eu não tenho Liquid Vínio Pra poder tá abrindo Fazendo um Um pack opening de chiclete aqui Temos aí 10 perks a role aí no estoque Como eu disse Eu não tô mais usando Então tenho bastante guardado 35 matando tempo 45 aqui do Armor de pack a punch Na parede Ainda não tenho Season PS Pra poder tá usando chicletes novos Esse chiclete aqui Eu vi Os caros anos Amigo meu usando É muito Muito bom É muito bom mesmo Queria muito ter ele Infelizmente não tenho Esse também é bastante necessário Pra fazer o easter egg Da Grote Crove Mas Infelizmente ainda não tenho Eu tinha um inscrito aí Que pediu pra mim Poder fazer um vídeo Testando um novo chiclete Ok Eu não tenho esse chiclete ainda Tá Então Não tem como fazer o vídeo Pra você Mas Futuramente eu trago um vídeo Mostrando Especificando mais Esse chiclete aí Tá Acho que por mais É isso ó Vocês podem ver os Max Sems Como eu falei no último vídeo Não aumentou muito Estamos apenas com 11 né Max Semi e Perker Holly São os mais difíceis São os mais raros De vir pra mim Apesar que o Perker Holly Vem Mas vem bem pouco Vocês estão vendo Tem bastante Destaqueio Tem bastante Tem bastante Ressurreição da Fênix Seio também tem bastante Gostinho final Mano Eu tenho Eu tô se tentando Gostinho final O de dar perk Pra todo mundo Também tem bastante Então é isso O vídeo de hoje é isso Não tenho Não tenho nenhum link de vídeo Pra abrir pra vocês aqui Nesse vídeo então é isso Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vou pedir pra você Deixar o seu like Se inscrever no meu canal E acompanhar os próximos vídeos Beleza Então é isso Eu vou ficar por aqui Um abraço a todos Valeu galera Falou E até mais